Aplante da Aplante da Aplante da Sinais de que seu amigo é gay e está querendo te pegar Ah, que rico! Ultimamente aquele grande amigão está agindo de modo estranho Acha que ele está jogando água pra fora da bacia? Então veja então esses sinais que denunciam que o seu amigão mudou de lado E o pior, está querendo te pegar Olhando para você, quando já estão pra lá de Bagdá Ele diz, seus olhos são lindos, Marquinhos Tenta falar isso com voz de homem, vamos ver como fica Seus olhos são lindos Não, não, normal Acho que é a tua voz, cara Normal Teus olhos são lindos, Marcos Não combina Fica gay Tem uma clássica pela qual eu já passei Um cara uma vez estava gravando um comercial Gravando um comercial de vestibular pra uma universidade A universidade que a gente trabalhava antes, lá na Ubra e tal E aí eu era o garoto propaganda deste comercial e tal E o cara, o cinegrafista No intervalo das filmagens, olhou pra mim Você transa homens? Ah, não! E aí eu falei, não transo não Você transa homens? Ah, na época tu não transava ainda Na época ainda não Na época eu não transava homens Depois começou também, meu Deus Nunca mais larguei Nunca mais parei Nunca mais parei Ou seja, esse cara é muito cunhudo, né, cara? Ele estava atrás da câmera, literalmente O Brad Pitt está na frente dela, se beijando Nós já vamos chegar no Brad Pitt aqui Mas peraí É que o Brad Pitt tem um moleque que quer, né? E na época era casado com a Jennifer Aniston Agora vai sair uma biografia, né? Mas ele era casado com a Jennifer Aniston Quando ele conheceu a Angelina Jolie Tem o redator Agora vai sair uma biografia não autorizada Que dizem... Duas biografias sobre o casal Uma sobre só ela Que diz que a Angelina Jolie Brad Pitt e Angelina Jolie Que a Angelina Jolie transou com o marido Não, com o cara da mãe dela É o namorado da mãe Quando tinha 16 anos 16 anos Sabe que eu analiso Eu que sempre analiso O nosso programa de organização Relacionamentos amorosos aqui da rádio Recebi algumas fotos Voltando ao programa Antes da fama Muito legal Só pra acabar E o outro livro, Maurício Só pra acabar O outro livro diz que a relação Brad Pitt e Angelina Jolie Não existe Que é uma jogada de marketing Porque é o casal mais famoso do mundo Então se uniu ali, né? E eles ganham muito Os filhos deles também não existem Então E a Angelina vai fazer um novo filme Que ela é a viúva negra A viúva do Gucci Aquele estilista Que a mulher mandou matar Há uns 20 anos, né? Ah, é? Há muito tempo Ela vai fazer a viúva negra A viúva que manda matar Que mandou matar o... Patriarca da família Gucci Mas seguindo o programa, Igreio? Seguindo com o programa E os sinais de que seu amigo é gay E tá querendo te pegar Vamos a outro sinal aqui Ele te deu de presente Uma blusa de lã Ou qualquer outra coisa Tricotada por ele próprio A blusa de lã é foda, né? Tem uma Tem uma aqui Bom, deixa assim No ano novo ele corre Pra ser o primeiro a te abraçar E fica chateado Se alguém chegar na frente Odeia a sua namorada Com toda a força Odeio 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 O namorado é ótimo Tem belos seios Mas ele é péssimo na cama E é um grande amigo da sua irmã Ah, não Não perde a chance De ficar de cueca Na sua presença, né Marquinhos? O Potter é assim, cara Tomas, eu sou assim, cara O Potter é assim O Potter tá sempre de cueca Eu dormi no quarto dele Ele vinha com o pinto dele Olha o Potter de novo aqui Eu mando pelado, olha Alugou o Brokeback Mountain E insiste em vê-lo junto com você Um baita filme, cara Pena que eu não acabei ainda Eu, Maurício Sabe de cor As coreografias de Britney Spears Sou B.O.C Não, eu sei do Justin E se propõe a te ensinar Sabe My Love, aquele clipe do Justin Timberlake Que eu faço igual Vai que a música Canta aí My Love My Love É, a voz também parecia Pra terminar tem o Brad Pitt aqui, ó Em casa Tem um pôster do Brad Pitt Odeia o Justin Odeia a Angelina Jolie Ah, porra Se mais de que seu amigo é gay Tá querendo te pegar Muito bom Onde?